Eu sei que a hora vocês vão estar vendo esse vídeo Começando mais um vídeozinho com o canal Temos aí Amarelão de guerra Temos aqui na Razip, Curisota Não posso mostrar muito pra vocês Porque eles não permitem gravar Não posso mostrar os guris Mas Temos aí pra fazer o carregamento Curisota, Centro Paulo vai ser o palco Temos carregando a maçãzinha Como vocês sabem, que é o que eu estou puxando agora Até a Via Terezona Motor da Terezona, Curisota Pra quem está com dúvida, já está lá na mecânica Essa semana conversei com ele Já foi feito o bom bibico do motor Agora só estou esperando eles colocarem o caminhão Eles estão bem apurados de serviço Lá está bem complicado pra eles também Não posso ficar pressionando muito, Curisota E assim que a Terezona ficar pronta Vamos voltar as rodagens aí com ela Carregar maçã, batata Aparecer aí nós vamos carregar Beleza, Curisota? Meu amarelão está limpinho Foi dado um talento no bicho velho aí Foi dado um talento no bicho velho Curisota, se inscreve no canal Curte, comenta aí Outra coisa também, Curisota Está bem complicado pra mim responder O pessoal está ficando meio brabo aí Pra responder no Instagram Estava conversando com a Dani A editora do canal aí O que nós vamos fazer Vai ser feito um segundo Instagram, Curisota Um segundo Instagram aí Ela vai ficar por conta Ela vai responder todos vocês, Curisota Todas as perguntas do Instagram Ela vai responder vocês E o que vocês tiverem de dúvida Aqui também no canal do YouTube Pode mandar no direct do Instagram Que ela vai estar respondendo O que ela não saber responder Ela vai me ligar Vai me perguntar E eu vou falar pra ela aí Ela vai responder Deu por um dúvida da Tereza Que motor que é Que é que tem na Tereza Que é que não tem Quando que a Tereza volta Se eu vou vender Se não vou Não vou mais vender a Tereza, Curisota Como já comentei no vídeo aí Vai ser arrumado Eu vou voltar a trabalhar com o caminhão Amarelão é meu Não é meu Estou trabalhando de empregado No amarelão Tá bom, Curisota? E... Peço ajuda de todos Vocês aí Quem puder Tiver dúvida aí Se quiser ir lá no Instagram Dar uma Uma olhadinha lá E... Se tiver alguma pergunta Alguma dúvida Chama lá Tá bom, Curisota? Ah... No final do vídeo Vai sair meu Instagram oficial E vai sair o Instagram O Instagram das perguntas ali Pra vocês perguntarem, Curisota Se vocês estiverem com dúvida aí Beleza? Não posso gravar muito aqui, Curisota Eu vou... Depois que eu carregar o caminhão Que eu sair aqui da empresa Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que tá O caminhão tá lá na doca Olha lá Só que eu não posso gravar lá, Curisota Pra mostrar pra vocês Fica ruim, né? Eu não vou tá me incomodando Com a empresa aqui gravando Se eles não permitem E... Eu vou gravar um pouquinho Da viajada pra vocês aí E Centropolo é o pau, Curisota Vocês já sabem, né? Carrega aqui em Vacaria Na Razipa Aqui pra São Paulo Não tenho muito o que gravar Eu tô bem sem conteúdo Ultimamente Eu tô bem limitado Mas quando voltar A Terezona Vai ter muito conteúdo Vai ter muita fussação Na Terezona Aí vocês querem ver O cara engraxado Vocês vão ver com força, Curisota Tem bastante coisa Que eu quero fazer na Tereza Nossa As rodas da Tereza Chega tá... Tá cinza, Curisota Nem polida mais, tá? Tem que polir aquelas rodas Lavar aquele caminhão Eu vou... Vou tirar um pouco da cera dela Tem uma cera ali em casa O resto de cera Eu vou passar nela novamente E... É mais ou menos isso aí, Curisota Tá, beleza? Eu vou mostrando mais pra vocês E no decorrer aí Do... Do dia e da noite Vem aí no amarelão, Curisota Ó Hoje pedi pros piá Aqui no Ceaso Polir as rodas Pra mim Os piá poliram as rodas Deixa eu ligar as luzes dele Se piá poliram as rodas E agora de noite Eu poli a gabina dele Puli não Passei uma... Uma ceirinha no amarelão de guerra Uma ceirinha Limpei tudo por dentro O bichão, hein? Tá bem cheirosinho Ficou mais bonitinho Ó o brilho que deu Essa cor é bonita, né, Curisota? Tá nos brilhos, hein? Agora eu quero... Só chegar em casa Se eu tiver um tempinho Eu vou... Eu vou cortar a outra badana Lá dele Ela tá rasgada, ó Eu vou cortar aquela lá Vou ver se faço Umas escritoras Nessas badaninhas Nessas touquinhas Nós iam... Dar uma mudada No amarelão de guerra Temos aí no Cease Amanhã vamos fazer o carregamento, Curisota Vamos carregar uns tubinhos de ferro Aí pro lado do Caxias Lindo e belo Caxias do Sul Olha aí, ó Amarelão Deu um brilhinho Show de bola Descansar agora Tomar um banhinho Tomar um banhinho E... Amanhã eu vou mostrar pra vocês A hora que eu for lá Fazer o carregamento Do... Do bichão aí Fechou? Vamos acompanhando aí, Curisota Nossa, cara de destruído Cê tá doido Fala, Curisota Temos aí no posto do Sim De vacaria Dá um salve, Tio Dani Tio Dani veio dar uma mão aí Tio Dani tá lavando o caminhão Vou trocar umas lâmpadas Que queimou essa viagem Aí, ó Trocar essas lâmpadas do foguinho Aqui agora E uma da meia-luz Carguinha que eu carreguei Lá em São Paulo, Curisota Carguinha de tubo de ferro Um frio Bem lavado, né, meu? Vamos lavar essa gabina já Tudo? Só pode ser Chassi e tudo Vou trocar essas lâmpadas ali, Curisota Vamos lavar o caminhão aí Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou aí Terminemos o grauzinho, Curisota Dá um salve aí pra nós Olha aí, ó O guarda aqui do posto aí Deixou nós dar um grauzinho no caminhão aí Um grauzinho de bomba, mas já Já deu brilho Já arrumei esse naleirinho ali Olha lá as rodas Brilhando Já passei um Pritchard Docks Amanhã eu tenho que comprar duas lâmpadas dos farol Que queimou As lâmpadas dos faroles Tá só nas minhas luzes e no farol alto Amarelão de guerra, Curisota Amarelão de guerra Já ficou bem mais bonitinho Três e pouco da manhã e nós aqui Os pés velho que não tá sentindo teus pés, não? Olha os pés, Curisota Eu ainda tô de gris Ele tá de meia, tô com os pés velho congelados Dá um salve aí É nóis aí Gente boa aí, ó Deixa nós dar Dá um salve pra Curisota aí do YouTube É nóis Na madruga Liberou a bombinha do posto Ele fica cuidando dos caminhões aqui E da frente do posto aqui, né? Tem muito ladrão aqui Deixa o cara dormir em paz, sossegadinho Show de bola, Curisota E eu não sei se eu comentei no vídeo com vocês Mas essa carguinha aí Vai pra Caxias Volto e quero ver se passa lá Vou gravar a Tereza aí pra vocês, Curisota Pra ver como é que tá a Terezona aí lá O motor já tá lá Só falta colocar no caminhão agora Daí vou mostrar a bicha aveia pra vocês aí, beleza? E aí Obrigado.